Hoje nós vamos ver sobre Dependent and Independent Clause, que são orações dependentes e independentes. Então uma oração independente é uma frase, né? Por exemplo, eu comi o abacaxi. Então eu é o sujeito e comi o abacaxi é o predicado. Agora, uma oração dependente. Ela não pode ser uma frase. Ela começa com uma condição super afinada. Por exemplo, ficar no altar ou o ar. Por que você gostou? Quem é o melhor que eu falo? Porque é ou porque é gostoso. Ou, por exemplo, ah, I like bacon, although it was, although it was not so delicious. E, então, eu tenho uns exemplos. Então, orações independentes. O urso rosnou. Marim apontou para um monstro. Isso não é o nosso coelho de estimação. E aí, assim, as dependentes, enquanto os salmões pulavam, que ela viu na última noite, e a menos que eu esteja enganado. Então, a frase seria, né? Então, isso são um... Dependente e independente e independente classes.